Oi pessoal, meu nome é Sandra, eu tenho a Baby, a Nina e a Sofia e desde que eu comecei a fazer o curso eu já percebi muitas melhoras. Estamos trabalhando agora essa semana com o barulho de foguetórios para tentar melhorar o medo da Sofia, para que ela não tenha mais medo dos foguetórios. Já percebi uma certa evolução, é um pouco mais delicada essa questão com ela, mas a gente vai conseguir, já que ela já em poucos dias, em menos de uma semana, ela já apresentou muita melhora. Então, quanto mais tu te dedica a fazer realmente o que o Rafa te ensina, aplicar os métodos de ensino dele, mais tu vê as melhoras na tua casa. Tu aprende com o Rafa, aplica no teu cão e tu colhe os resultados. Tchau. 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 Tchau.